Você fez um brinquedo de amor com o meu sentimento E enquanto eu chorava você sorria de mim E agora você vim falar de um arrependimento E chorando me diz que o amor nunca teve fim Sei, isso podia acontecer Mas é muito tarde pra rever Eu não consegui curar meu coração Quantas vezes chorei por você rolando pelo chão Espero amor que você seja bem feliz Eu também tô tentando achar uma saída Pra o que passou eu sei, jamais te esqueci Só não quero chorar por você mais nesta vida Não quero mais correr o risco de te amar E de novo ter que viver só pra chorar Você fez um brinquedo de amor com o meu sentimento E enquanto eu chorava você sorria de mim E agora você vim falar de um arrependimento E chorando me diz que o amor nunca teve fim Você fez um brinquedo de amor com o meu sentimento E enquanto eu chorava você sorria de mim E agora você vim falar de um arrependimento E chorando me diz que o amor nunca teve fim Eu também tô tentando achar uma saída Uma saída, pra o que passou eu sei, jamais te esqueci, só não quero chorar por você mais nesta vida. Não quero mais correr o risco de te amar, e de novo ter que viver só pra chorar. Você fez um brinquedo de amor com o meu sentimento, e enquanto eu chorava você sorria de mim. E agora você vem falar de um arrependimento, e chorando me diz que o amor nunca teve fim. Você fez um brinquedo de amor com o meu sentimento, e enquanto eu chorava você sorria de mim. E agora você vem falar de um arrependimento, e chorando me diz que o amor nunca teve fim. E agora você vem falar de um arrependimento, e chorando me diz que o amor nunca teve fim.